Olá família, olá povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Terça-feira, dia 31 de janeiro, estamos terminando o mês e nós já agradecemos a Deus, porque Ele esteve, está conosco, nos ajudando, nos fortalecendo na caminhada. Estou chegando a sua irmã Eone Cruz e nós estamos reunidos nesta hora, neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já quero acolher com muito carinho você, meu irmãozinho, minha irmãzinha, que reza comigo diariamente pela internet e o próprio Jesus. Ele nos acolhe. Eu já sinto o amor de Deus se derramando, porque é a misericórdia do Senhor, é o amor de Deus que quer nos curar através da palavra do Santo Evangelho. Vamos então rizar? Vamos meditar o Evangelho do dia? Vá pedindo agora, onde você estiver, você que reza pelo Evangelizar, nossa missão, outras páginas no Facebook, Telegram, WhatsApp, vá pedindo agora no seu coração, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E hoje, nesta terça-feira, nós também pedimos aí a bênção, a intercessão de Dom Bosco. Hoje nós celebramos o dia de Dom Bosco, São João Bosco. Rogai por nós! Meu irmão e minha irmã, o Evangelho de hoje, para você que gosta de abrir a Bíblia, está lá em São Marcos, no capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 43, mas eu vou meditar com você do versículo 25 ao versículo 34. Assim diz o Evangelho para nós. Aí chegou uma mulher que sofria de hemorragia já há 12 anos. Tinha padecido na mão de muitos médicos, gastou tudo o que tinha e, em vez de melhorar, piorava sempre mais. A mulher tinha ouvido falar de Jesus, então ela foi no meio da multidão, aproximou-se de Jesus por trás e tocou na roupa dele, porque pensava, ainda que eu toque só na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu no corpo que estava curada da doença. Jesus imediatamente percebeu que uma força tinha saído dele. Então virou-se no meio da multidão e perguntou, Quem foi que tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, Está vendo a multidão que te aperta e ainda perguntas, Quem me tocou? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido. Então foi, caiu aos pés de Jesus e contou toda a verdade. Jesus disse à mulher, Minha filha, sua fé curou você. Vá em paz e fique curada dessa doença. E hoje, olhando para essa mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, uma mulher que era considerada impura, porque naquele tempo uma mulher, no seu período menstrual, ela era deixada de lado, considerada impura, e não podia tocar em ninguém, ninguém podia se aproximar daquela mulher. Mas ela ouviu falar de Jesus, daquele que cura, aquele que restaura, aquele que cura todas as enfermidades. E mesmo com aquele sentimento de medo, com aquele sentimento de rejeição, de inferioridade, ela vai ao encontro de Jesus. A palavra diz que Jesus estava ali cercado por uma multidão, muitas pessoas estavam ali, e ela foi. Você imagina o sofrimento daquela mulher, deixada de lado, excluída, considerada impura, e para as pessoas não perceberem a presença dela, ela vai por trás e toca, toca a roupa de Jesus. E ali, pela fé, aquela mulher toca o coração de Deus. A palavra diz que ela imediatamente ficou curada, ela sentiu no corpo que estava curada da doença. E Jesus também sentiu aquela súplica, aquela força que saiu, porque aquela mulher, ela queria ser acolhida, curada no coração, muito mais que curada no corpo. E ali Jesus pergunta, quem me tocou? Você imagina aquela mulher considerada impura, sabendo que todos iam ali olhar para ela? Ela ficou com medo, a palavra diz que ela era cheia de medo e tremendo. Ela caiu de joelhos diante de Jesus, e Jesus quis curar o coração dela, tirar aquele medo, tirar aquele sentimento de rejeição, de inferioridade, de impureza. E disse para ela, minha filha, sua fé curou você. Jesus é aquele que cura, é aquele que vem para curar, não só enfermidades do corpo, mas principalmente o coração. Talvez aquela mulher, ainda não tinha sido curada no corpo, porque o coração dela estava ferido, machucado, com tanto sentimento de inferioridade e rejeição. E hoje eu quero convidar você, como aquela mulher, tocar em Jesus, tocar o coração de Deus com a sua oração. Eu não sei o que você está passando, eu não sei das suas dificuldades, aquilo que você está sofrendo, mas agora é hora de você tocar em Jesus, estender as mãos, mas principalmente tocar o coração de Deus, pela fé, porque Ele cura. Ele disse para ela, minha filha, sua fé curou você. É a fé. Se acreditarmos no poder de Deus, a graça acontece. vai dizendo, Senhor, eu entrego Jesus, eu entrego aquilo que eu estou passando, eu não sei, meu irmão, minha irmã, o que você está passando, mas agora, coloca no coração de Deus, toca o coração de Jesus, talvez você hoje tenha lágrimas, talvez você não consiga rizar, nem falar nada, mas Jesus, escuta o teu silêncio, Jesus sabe de você, Jesus sabe o que se passa com você, e Ele diz para você, a tua fé curou você. Vá em paz e fique curada, fique curado, fica curado desse vício. Você que tem muito medo e vergonha, você tem muita vergonha até de comungar, de entrar na fila da comunhão, Jesus agora toca você, você que tem medo das pessoas, você que sente um sentimento de inferioridade, acha que é uma pessoa excluída, sempre se comparando às outras, Jesus agora quer curar o teu coração, você não é menor, você não é pior, você é igual, é amado, é amada, talvez você seja num pecado muito grande, você se sente a última pessoa do mundo, mas eu quero dizer para você, Jesus, Ele sabe do seu pecado, Ele não te condena, Ele só quer curar o teu coração, Ele quer que você abandona tudo isso, agora, deixa Jesus tocar você, e toque também Jesus, toca o coração de Deus, do seu jeito, e eu quero pedir hoje, que Nossa Senhora, ela venha intercedendo por todos nós, você é mulher, que sente sentimento de inferioridade, sempre se comparando às outras, você que tem uma compulsão alimentar muito grande, uma ansiedade, você fica comendo, e você fica, vai engordando, e você sente no seu coração, uma tristeza, porque você se sente feia, Jesus toca você, minha irmã, e Jesus quer libertar você, você precisa se amar, cuidar de você, para você amar as outras pessoas, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Vamos pedir hoje a intercessão de Dom Bosco, para que ele interceda por nós, pela juventude, foi um grande exemplo para os jovens, criador aí de oratórios, da catequese, vai pedindo agora, Dom Bosco, intercedei por mim, intercedei por nós, pela juventude, aqueles que hoje precisam tanto do amor, de conhecer o amor de Deus, Nossa Senhora roga por nós, São João Bosco, intercedei por nós, abençoada terça-feira para você, meu irmão, minha irmã, um beijo no seu coração, da sua irmã Ione Cruz, e vamos juntos evangelizar, porque é nossa missão, vamos? E, como Jesus disse para ela, Ele diz para nós, vai em paz, e fique curada dessa doença, até amanhã, se Deus quiser, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.